Coração, palpita, coração, palpita de felicidade Coração, palpita, coração, palpita É o amor que chegou com a vida caridade Abre a janela Pré 2, tudo bom? E aí, vocês estão gostando das atividades? Gente, eu amei fazer aquela janela E eu estou esperando para ver o olhar de vocês Através da janela da casinha do apartamento de vocês E sabe o que a profe lembrou? Eu lembrei que uma vez Jesus falou para as pessoas que sempre seguiam ele Que as janelas do nosso corpo estão nos nossos olhos Sim! Por isso que a gente tem que cuidar as coisas que a gente olha Na televisão, na internet E aí eu estava lembrando Aquela música do final do ano Lembra? Que a gente fez aquela apresentação Ai, você lembra daquela música? Que falava assim, ó Abre a janela do seu coração A vida é tão bela como essa canção Coração, palpita Coração, palpita É o amor que chegou Ai, que saudade de vocês Ai, como é bom a gente estar junto, né? Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que tu nos dá De mesmo longe E estar juntinho Vamos para nossas atividades? Então, pega um livro Pegue um estojo E ó, ginástica nesses dedinhos Prontos? Então, olha a nossa atividade Na página 181 Olha que legal, gente É uma poesia Esta poesia Ela vai falar Sobre a rua Sim E sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o lápis de cor E onde aparecer A palavra rua Vocês vão circular Aonde aparecer Então, boa leitura Com a mamãe e com o papai Certo? Agora, pessoal Na página 182 Olha que legal Nós vamos fazer uma brincadeira E esta brincadeira Ela precisa de muita atenção Olha os objetos bem pequenos Que tem numa cidade Nas ruas E nas avenidas Vocês vão ter que encontrar Aonde estão esses objetos aqui Ai, que legal, pessoal Muito legal E depois Completar as outras atividades Ai, mas olha Agora eu quero ver As habilidades de vocês Lá na página 183 Também Vocês vão pegar Um material de apoio Olha só Vocês vão pegar Um material de apoio Para fazer uma brincadeira Bem legal E já sabe, né, pessoal A casa da gente O apartamento Ele mora A gente mora Numa rua E esta rua tem um nome Qual será o nome da rua De vocês? Hã? Qual será? Eu vou falar o nome da rua Que eu moro Bem baixinho Para vocês não verem Porque eu acho muito engraçado Sabe como é Que é o nome da rua Que eu moro? Ernesto Menezes O nome é do nome Olha só Então Vocês também Qual será o nome da rua De vocês? Vamos procurar Boa atividade Tá bom? Brinquem bastante Com material de apoio E Um grande beijo Para vocês Até a nossa próxima aula Tchau